O Senhor agiu em nossas vidas, por isso, Pai, nesta noite, neste culto de adoração, de louvor, Pai. Aleluia, ao qual, Senhor, renderemos graças a Ti, Senhor, quem sabe. Aleluia, Senhor, a irmãos, Pai, que estarão se deslocando para este lugar, Senhor. Ó Deus, nós não conseguimos dimensionar, Senhor, a luta, a batalha. Aleluia, Senhor, o peso, Senhor, aquilo que cada um tem levado na sua vida, Senhor. Ó Deus, mas nesta noite nós não estamos aqui, Senhor, em um formato religioso, Deus. Aleluia, nós não podemos, Senhor, estar aqui neste lugar de uma forma. Aleluia, Senhor, desprendida da Tua graça, Senhor. Ó Deus, por isso, nesta noite, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, para que o Senhor venha a fortalecer a nossa fé, meu Deus. Aleluia, para que o Senhor venha a confirmar toda a boa obra a qual o Senhor tem falado conosco. Ah, Senhor, sabemos que há um plano coletivo para a igreja. Ah, meu Deus, para estar diante de Ti, Senhor, porém, também há um plano individual, Senhor, a qual o Senhor quer, Senhor, agir em cada vida. O Senhor quer agir em cada um de nós, ó Pai. Por isso, nesta oportunidade, Senhor, nós oramos a Ti, Deus. Ah, Senhor, que o Senhor venha recompensar a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Aleluia, a cada um de nós, Senhor, que tenham entendido, Pai. Aleluia, Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, para que possamos, te adorar, Senhor. Deus, em nome de Cristo, também oramos, ó Pai, para que tudo aquilo, Senhor, que tem tentado impedir, Senhor, a Tua vontade, que é boa. Aleluia, que é perfeita, que é agradável, Senhor, de acontecer em nossas vidas. Ela venha, Senhor, a cada dia, Pai, a cada momento, Senhor. Ser, ó Pai, querido e amado, Deus. Aleluia, Pai, ser dissolvida pela Tua glória. Ser dissolvida, Senhor, pela Tua ação em nossa vida, Pai. Muitas vezes, Senhor, pensamos que é o teor da nossa oração que chega diante do Senhor. Aleluia, Pai, que vai fazer acontecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porém, Senhor, nós esquecemos, ó Pai. Aleluia, Senhor, que não precisa, Senhor, quem sabe, muitas vezes, da nossa envergadura em uma área, Senhor, a qual o Senhor já tem escrito e determinado para nós, Senhor. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui, Deus. Aleluia, Senhor, não somente para cultuar a Ti de uma forma racional, da forma que nós pensamos, da forma, Senhor, a qual nós entendemos que vai chegar até Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, este trono de glória a qual está esperando a cada um de nós, ó Pai. Meu Senhor não chegará diante de Ti, Senhor. Nesta hora, Pai, querido Deus a nosso culto racional, mas chegará diante de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, as características que o Senhor espera da Tua igreja nesta hora. Aleluia, Senhor, as características, Senhor, que o Senhor espera de nós, Pai, neste momento. Nós estamos, ó Pai, em um momento, Senhor, ao qual, aleluia, nós precisamos, Senhor, da Tua investidura em nossas vidas. Aleluia, nós precisamos, Pai, que o Senhor venha falar conosco de dia, de noite, de madrugada, Senhor, a cada momento, a cada oportunidade, ó Deus. Aleluia, Senhor, a Tua igreja, ela precisa escutar aquilo que o Senhor tem para estar direcionando. Aleluia, aquilo que o Senhor está, Senhor, ó Deus, disposto a falar para cada filho Teu, para cada filha Tua, para cada servo Teu, Senhor, para cada serva Tua, Pai. Nesta noite, Senhor, nós estamos orando, ó Pai querido Deus. Aleluia, para que o Senhor venha estar, Senhor, manifestando a Tua intervenção divina em nossas vidas, Senhor, dentro do templo, fora do templo, Senhor, em nosso lar, em nossa casa, Senhor, ó Deus, ao qual o Senhor tem já preparado algo para nós nesta noite. O Senhor já tem preparado, Senhor, algo para nós nesta madrugada, Senhor. Ah, meu Deus querido, a Tua palavra, diz, Senhor, que os Teus pensamentos, aleluia, são maiores que os nossos pensamentos, quem sabe nesta noite. Aleluia, este irmão estará adentrando na Tua casa, Senhor. Aleluia, ele estará, Senhor, te dimensionando, quem sabe a duas, três horas de culto, mas o Senhor estará, Senhor, estendendo a Tua mão para estar entrando em comunhão. Ainda mais, Senhor, para a vida deste irmão e desta irmã nesta noite. Ah, Senhor, que o Senhor possa encontrar em nossa vida. Aleluia, Senhor, uma porta aberta, Senhor, um coração, ó Pai, desejoso, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua presença, Senhor Deus. Aleluia, Pai, que nesta noite, que nesta madrugada, a qual estaremos após este culto, após o fim dar deste dia, aleluia, Senhor, o Senhor possa achar em nós, ó Pai. Aleluia, Senhor, morada para a presença do Teu Espírito Santo. Aleluia, morada, Senhor, para a presença da Tua glória em nossa vida, Pai. Ah, meu Deus, nesta noite nós sabemos, Senhor, que parte da Tua igreja pode estar aqui em Porto Alegre para Te cultuar, Senhor. Parte da Tua igreja pode estar em outra cidade, Senhor, em outra área. Pode estar, Senhor, em outra parte, quem sabe da nação brasileira. Porém, Senhor, aleluia, Pai, nós estamos orando, ó Pai, como parte da Tua igreja, para que possamos chegar, Senhor, ao pleno conhecimento da verdade, a qual o Senhor tem para nós neste momento, Senhor, neste período, ó Pai. Por isso, nesta hora, nós pedimos, ó Senhor, aleluia, que o Senhor possa, Senhor, não somente, através, Senhor, de uma ação, ó Senhor, já pré-determinada. Ah, meu Deus, mais que o acontecimento da Tua parte, Senhor, ele possa ter, ó Pai, uma liberdade, Senhor, que comece nesta noite e lhe possa se expandir pelas nossas vidas, pelo ministério que o Senhor tem dado, Senhor, concedido, Senhor, a cada irmão, a cada obreiro, a cada ministro da Tua casa, meu Senhor, para ser usado para a Tua igreja. Ah, meu Deus, muitas vezes nós não sabemos, Senhor, a forma, a maneira, o primeiro jeito que tem chegado a cada irmão na Tua casa, Senhor, na igreja, Pai. Ah, Senhor, nós não sabemos, Senhor, das dificuldades que cada irmão, Senhor, tem para ser fiel a Ti, para Te servir, para estar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Porém, o Senhor tem contemplado a vida de cada irmã, Senhor. Aleluia, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa achar liberdade em nosso meio para agir, para operar, Senhor, para fazer milagre. Ah, Senhor, quantos testemunhos de milagres, Senhor. Aleluia, Pai, querido Deus, nós encontramos, às vezes, no meio da igreja. Meu Senhor, quantas vezes nós somos alvo de milagre da Tua parte. Entramos, Senhor, enfermos na Tua casa, saímos curados, saímos, Senhor, transformados, Senhor, da igreja, de um culto. Mas que nesta noite o Senhor possa dar a extensão na Tua obra e realizar o Teu querer, Senhor, em nome de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Continuamos, Senhor, nesse espírito de oração. Oramos a Ti, colocamos diante da Tua presença este culto. Estamos aqui reunidos nesta noite, Senhor, para ter um encontro contigo, receber aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. Ó Deus, manifesta, Senhor, a Tua glória e o Teu poder, as Tuas maravilhas em nosso meio. Venha nos agraciar com a Tua presença nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo comece a se mover em cada vida, em cada coração, Senhor. Prepare, ó Deus, os corações nesta noite. Que esteja receptível, Senhor, a receber a Tua palavra. E seja, Senhor, receptível a Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos. Que o Teu Espírito venha dirigir este culto, Senhor. Este culto é para Ti, Senhor. É para Ti, Senhor. E que cada um de nós possamos dar o melhor de nós para Ti nesta noite, neste culto. Venha, Senhor, agir de uma forma sobrenatural, Senhor. Aprove, ó Deus, a Tua vontade nesta noite, Senhor. Curar enfermos, libertar os cativos e oprimidos do inimigo. Aprove a Ti, ó Deus, salvar almas nesta noite. Seja um momento oportuno e propício para que almas venham a se render, Senhor, aos Teus pés. Ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Pai, esteja estendida sobre este lugar. Para operar, Senhor Deus, as Tuas maravilhas. Graças te damos por esta oportunidade, este privilégio de nos reunirmos aqui, ó Deus, para Te adorar, na beleza da Tua santidade, na beleza, Senhor, da Tua justiça. Ó Deus, te damos graças pela Tua salvação, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Graças te damos por ser alvo desta misericórdia. Graças te damos porque o Senhor nos livrou do inferno e da morte. O Senhor nos livrou por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pelos méritos do Seu sacrifício na cruz. É pelos méritos desse sacrifício que estamos aqui nesta noite, rendendo a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, tudo, Senhor, que cometemos no decorrer deste dia, Senhor. Seja ele por pensamento, seja por palavras, seja por ações, seja por atitude, por obras, seja de que forma nós erramos, nós pecamos. Reconhecemos que somos falhos, imperfeitos e pecadores, reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos que nós dependemos de Ti e que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Só Tu és Deus, só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória da Tua igreja. Senhor, abençoa este culto nesta noite. Fala conosco, Senhor, através dos louvores que para Ti, ó Deus, será entoado nesta noite. Fala, Senhor, através do Teus profeta. Fala através da Tua palavra, Senhor, nesta noite, de uma forma poderosa, Senhor. Age nesta noite, Senhor. Age neste lugar, que haja uma liberdade para o Teu Espírito Santo agir aqui em nosso meio. Deus, manifesta, Senhor, a Tua glória, manifesta o Teu poder esta noite. Derrama na Tua graça sobre a Tua igreja esta graça poderosa, Senhor, que nos leva a rejeitar a impiedade da carne. Esta graça que nos leva a rejeitar as paixões mundanas, as concupiscências da carne. Esta graça nós precisamos, nós dependemos. a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É por meio da fé em Cristo Jesus que nos é concedido esta graça nesta noite, Senhor. Que esta graça venha alcançar a todos os crentes que aqui estão, a todos os visitantes que estarão aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te louvamos e Te rendemos, Senhor, graças por esta oportunidade de nos reunirmos na Tua presença para Te adorar. Ó Deus, aqui está uma igreja que foi comprada pelo sangue do Teu Filho amado, uma igreja que foi purificada por este sangue, que foi lavada pela regeneração da Tua palavra. Este povo está aqui reunido, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. não foi nós que Te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos dignos, não somos o merecedor desta chamada, mas é para que manifestasse assim a Tua graça, a Tua glória e as Tuas maravilhas, Senhor. Abençoa este culto de uma forma especial nesta noite. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quero convidar a amada igreja do Senhor a se colocar em pé neste momento. Vamos adorar a Deus neste momento. Aleluia! Eu creio que todos aqui que estão aqui neste templo são adoradores. Não sejamos adoradores só nominal, mas sejamos adoradores na prática. Vamos adorar a Deus neste momento. E eu convido quem já está dentro do templo, vamos guardar o nosso pé. Convida todos irmãos, crianças, jovens, adultos, por gentileza, irmãos, vamos desligar os nossos celulares ou colocar no modo avião. Vamos respeitar a casa de Deus. Vamos respeitar a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você entrou aqui neste lugar e não quer sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você quer levar algo de Deus para o teu lar, para a tua vida, mas é necessário que nós tenhamos reverência. É necessário que nós estejamos disposto a nos conectar com o trono da graça. Então eu te convido, não dê atenção para o teu irmão que está ao teu lado, dê toda atenção, seja agora para Jesus. Toda atenção seja para Jesus. É só uma hora e meia de culto, mas vamos dedicar cada minuto para Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Eu convido agora, você não pode mais conversar com o teu irmão, a não ser os irmãos que estão trabalhando no templo. Agora só vamos conversar com Jesus, só vamos adorar Jesus, só vamos louvar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Convido os adoradores agora a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos agora. E quem sentir de levantar as tuas mãos em direção ao trono da graça, aleluia, e dizer que Jesus é maravilhoso e que este louvor e essa adoração é para Ele. Faça isso, aleluia. E Deus vai te abençoar nesta noite. Vamos adorar a Deus, aleluia. Quando nós estamos com os olhos fechados, nós conseguimos ficar mais atento, mais conectado no Espírito, amém? Vamos adorar a Deus neste momento. Convido os adoradores agora, só os adoradores. Jesus, aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o velho que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Perca as tuas mãos e cada dia brilha mais. Perca as tuas mãos, igreja. Só pra te adorar. É pra adorar. É pra adorar. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o velho que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Só pra te adorar. É pra adorar. É pra adorar. Só pra te adorar. Você que pode, ergue as tuas mãos e adore ao Senhor. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Diga mais uma vez. Só pra te adorar. Foi para isso que nós viemos aqui, Senhor. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. E fazer o teu nome. E fazer o teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Continuamos adorando. Está tão bom este lugar. Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. Onde há um coração desejoso a louvar, adorar o Senhor. O Espírito Santo ali habita. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos continuar adorando ao Todo-Poderoso. Aquele que olhou para nós com olhar de misericórdia, de amor. Aquele que nos livrou do inferno e da morte. Aquele que nos livrou dos laços do diabo, dos laços de morte. Nos guardou para que hoje nós estivéssemos aqui, neste lugar, para lhe adorar. Então continuamos adorando a Deus neste momento, igreja. Aleluia. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, receba o louvor da tua igreja. Te entregamos nosso viver. Entrega teu viver a Jesus. Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Dá pra adorar. Pra te adorar, ó rei dos reis. Foi em que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor, pra te adorar. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó rei dos reis. Foi em que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor, pra te adorar, ó rei dos reis. Foi em que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor, pra te adorar, ó rei dos reis. Foi em que eu nasci, ó rei Jesus. Onde flui o amor, pra te adorar, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor, pra te adorar, ó rei Jesus. Onde flui o amor, pra te adorar, ó rei Jesus. Jesus, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler uma palavra introdutória. Logo após, o grupo de louvor estará com oportunidade pra louvar o nome do Senhor. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler então a palavra introdutória. Glória a Deus. Logo após, o grupo de louvor estará com oportunidade pra louvar o nome do Senhor. Apocalipse 21, versículo 1, a seguir, diz a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Esta promessa viva está em cada coração que nós aguardamos. Este dia maravilhoso, Senhor, em que adentraremos para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Estamos aqui vivendo nesta esperança, buscando em ti, ó Deus, que esta esperança venha se tornar uma realidade para que todos que aqui estão, para a tua igreja. Que ninguém venha perder esta esperança, Senhor, de um dia poder entrar na cidade santa. De ter, Senhor, aleluia, no seu rosto, Senhor, secado pelas tuas mãos. Que o Senhor vá secar toda lágrima. Este lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais morte. Onde já haverá paz, alegria e gozo no Espírito. É nesta esperança que nós vivemos, é nesta esperança que nós andamos, é nesta esperança que desejamos, Senhor, alcançar em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por que a tua esperança é viva, a tua esperança é Cristo, e esta esperança está em cada um de nós. Assim, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém! Grupo de louvor, pode-se assentar neste momento. Aleluia! Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Convidamos os irmãos a cantar com a gente, o ruído da Arpas, número 305. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, Cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória a Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, E pra sempre descansar, com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, Hão de receber, Laurence, como o galardão. Levai o escudo, sinta a fé, Pois a pelejadura é, Mas promessa temos nós, De jamais lutar por sós, As flechas do mal não temer, Mas com bater até vencer, Olha os campeões pros céus, A vitória vem de Deus, E pra sempre descansar, com Jesus ali. E pra sempre descansar, com Jesus ali. E pra sempre descansar, com Jesus ali. Maravilha, O Senhor vem de Deus, Hão de receber, Laurence, Como Galadão, Se alguém cansado se encontrar, Sem forças para pelejar, O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, E nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Sempre vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, vão te receber, laurens, como galadão. Aleluia, nós lutamos, nós enfrentamos guerras nessa terra, Mas a nossa esperança é que Jesus está voltando para arrematar a sua igreja, E muito em breve estaremos com o nosso Senhor, para sempre e eternamente, adorando ao nosso Deus. Te alegra nesta noite, porque essa é a nossa esperança. Aleluia. Só a igreja cantando. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, vão te receber, laurens, como galadão. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, vão te receber, laurens, como galadão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, queria convidar o pastor Gerson Cardoso a orar pelos pedidos de oração. São muitos pedidos que chegou aqui, são muitas necessidades, mas nós vamos apresentar a Deus, crendo que Deus há de entrar com providência. A quem crê, diga amém. 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 Aleluia. Olha, nós temos que crer, vamos acreditar nisso. Feche os teus olhos um pouquinho já. Vamos ver. Vamos ver quanto vão entrar nessa batalha. Quantas vão entrar nessa guerra, pra mover as mãos de Deus. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero começar a ouvir você orar. Já pode começar a orar isso. Já pode começar a levantar a sua voz aí. Já pode começar a ordenar Já pode começar agora a pedir Já pode começar agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Sobre a autoridade do teu nome agora A tua igreja está orando A tua igreja, Pai Ela levanta a sua voz neste momento O teu povo agora clama Senhor, são muitos os pedidos São muitos os pedidos, Pai São muitas as necessidades Agora, Senhor, nós estamos crendo, Pai Nós estamos crendo que algo está acontecendo Nós estamos acreditando Que as tuas mãos estão se movendo Nós estamos acreditando agora Agora, Pai, eu creio Eu creio, a igreja crê agora Que a enfermidade está começando a bater e retirada agora Este espírito de enfermidade agora Que cerca a igreja Que cerca a família Que cerca o lar agora Começa agora a bater e retirada agora A igreja está acreditando, Senhor Olha só, Pai Olha só como a igreja ora Olha só, Pai, como a igreja crê, Senhor Ah, Senhor, nós estamos acreditando Que algo está acontecendo Nós estamos confiando agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Pai, eu começo a sentir aqui agora Que barreiras estão caindo Amarras estão sendo rebentadas agora Grilhões estão caindo agora Algemas agora estão sendo abertas agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu creio agora Pai, aqui é uma igreja que ora Aqui é uma igreja que levanta a sua voz nesta noite Aqui é uma igreja, meu Senhor, que se coloca Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Eu posso sentir agora Espíritos de enfermidades agora Começando a bater e retirada Ah, Senhor, meu Deus Porque quando a igreja levanta a voz agora A igreja levanta a sua voz Os espíritos imundos Começam a bater e retirada É pelo poder do nome de Jesus Cristo agora É sobre esta autoridade A igreja ora com autoridade Ore com autoridade, irmão Ore com autoridade Ore com autoridade Abra bem a tua boca Ore com autoridade Ore com autoridade agora Comece a orar com autoridade Use esta autoridade que Deus te deu Use esta autoridade agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Obras de enfermidades começam a recuar agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo nesta noite Nós estamos levantando a nossa voz Nós estamos levantando a nossa voz mediante Ti, Senhor Nós estamos levantando o nosso clamor mediante Ti, Pai Nós estamos nos colocando mediante Ti agora Agora, 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 Senhor, agora Queremos sentir, Pai Queremos sentir, Pai Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Pai, agora, agora, Pai Manda um renovo na igreja Manda um renovo na igreja Dá-nos a prova, Senhor, da Tua presença Agora, 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 receba agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo agora Nós estamos, Pai, levantando Nós estamos erguendo agora E eu creio, Pai, que quando a igreja ora O câncer recua Senhor, a pressão alta sai, Senhor Senhor, agora, agora, Pai A diabetes tem que sair agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo O Alzheimer sai agora A dor na coluna tem que ser reparada Pelo poder do nome de Jesus Cristo O rim começa a funcionar agora O coração começa a bater certo agora Agora, agora, agora O pulmão começa, Pai, agora A ficar bom, a garganta Agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo Agora, nós estamos levantando Nós estamos erguendo a nossa voz, Senhor E quando nós começamos a orar agora Eu perguntei para a igreja Que nós íamos orar, Senhor Para que algo acontecesse Eu creio que algo está acontecendo A igreja crê que algo está acontecendo agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo É nesta noite que a igreja foi levantada, Senhor Para colocar por terra as obras contrárias E nesta noite nós levantamos a nossa voz, Senhor Colocando por terra toda a obra contrária Eu posso sentir obras caindo agora Eu posso sentir agora Obras de feitiçaria Obras de bruxaria Sendo colocadas por terra agora Eu posso sentir agora Agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo Nós estamos crendo Nós estamos acreditando E nós somos insistentes na oração, Senhor Porque nós queremos ver algo acontecer Nós queremos ver algo acontecer Nós não vamos recuar Nós vamos avançar A igreja avança A igreja avança A igreja avança Não canse A igreja avança Não canse na oração Não canse Mas levante a sua voz agora Porque algo está começando a acontecer Eu posso sentir o céu abrindo Eu posso sentir o céu abrindo Eu posso sentir o céu abrindo Receba agora Receba agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo Agora É sobre esta autoridade agora Que nós estamos levantando A nossa voz, Senhor Mediante Ti agora Pelo poder do nome de Jesus Oh glória Quem crê, diga amém Oh glórias Podeis assentar Aleluia Neste momento Vamos passar Para a pauta administrativa Enquanto o pastor Odil se prepara Gostaria que dá um anúncio rapidamente Gostaria de alertar Sobre a chegada Da missionária Rosane Silva E da sua filha Francieli Que estão vindo dos Estados Unidos Estariam chegando às 9h45 Estão retornando do campo missionário Lá dos Estados Unidos Amanhã Às 9h45 Quem puder ir lá no aeroporto Receber a missionária Rosane Silva A esposa Do nosso pastor Francisco Que estará chegando Do campo missionário Dos Estados Unidos Dia 31 de 12 Então primeiro Vem a sua esposa Sua filha Dia 31 O pastor Francisco Estará chegando Do campo missionário Vamos Em peso Quem puder estar lá Às 9h45 No aeroporto Receber a missionária Rosane E a sua filha Glória a Deus Será uma benção Também Gostaria de solicitar A irmã Ivoneide Na Heróis da Fé E aí Pode fazer essa doação Desta mala Carregando mais ou menos 23 quilos em diante Tá Então você que tem Um disponível Gostaria de doar Para o pastor Roberto Missionário Roberto Que estará indo Para os Estados Unidos Dia 28 É só passar na Heróis da Fé E falar com a irmã Ivoneide Amém Pastor Odio Aquino Estará fazendo a pauta administrativa Eu sou teu amigo Se estás em angústia Eu sou teu alento Na tua fraqueza O teu sustento Quando todos te abandonam Ali no vale da oração Batismo nas águas Amém Quantos entenderam Diz amém Amém Oh glória É hoje Nós temos aqui Para aumentar A sua livraria A sua casa Nós temos aqui A revista Missões E também Outra revista Que é o Refúgio Secreto Missões É Escrito pelo nosso próprio pastor Humberto Schmidt É uma revista muito boa Você que Se interessa em fazer missão É uma revista ótima Essa aqui E hoje está Com oferta maravilhosa Está 10% mais barato No dia de hoje Dá para dar uma glória a Deus Para Jesus Amém Glória a Deus Também Queremos agradecer a Deus Pela oportunidade Que Deus tem dado Para a nossa igreja De termos já Iniciado A primeira escola De obreiros Onde nossos pastores A qual vocês não estão Enxergando muito deles Estão lá Por 23 a 24 dias Mais ou menos Em torno disso Nós estamos orando Ali está Vários pastores Supervisores Superintendentes Ali Aprendendo também Mais um pouquinho Amém Mais uma derrota Para Satanás Amém Uma vitória Para a igreja Dá para dar glória Amém Glória a Deus Quero apresentar aqui Os visitantes Que já fazem Uma primeira Segunda Terceira Vez Que tem chegado Até nós Aqui A irmã Ione Da cruz Onde que está A irmã Ione Da cruz Aleluia A irmã Ione Onde Ah tá Amém Glória a Deus A irmã Ela Quer se batizar É isto Amém Dá para dar glória Mais forte Irmãos Amém Glória a Deus Também Irmãos Itamar Aleluia Nosso irmão Da orada Onde que está Irmão Itamar Ali Que Deus Abençoe Irmão Itamar Irmã Nelly De Souza Onde está Irmã Nelly De Souza Amém Que Deus Abençoe Glória a Deus E também Está conosco Hoje O presbítero Davi Maia Que é o nosso Projetor No dia de hoje Amém Vamos nos colocar Em pé Irmãos Em nome de Jesus Vamos agradecer A Deus Por tudo que Deus Tem feito Mas antes disso Vamos dar um Bem-vindo Bem forte Amém Glória a Deus Levante a tua mão E diga comigo Sois Bem-vindos Em nome De Jesus Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe Podeis assentar Glória a Deus Queria convidar o Presbítero Paulo Robson Para fazer uma oração Pelos Irmãos que vão Ofertar Que vão dizimar Para a casa do Senhor Justificando Que os pastores Pastor Humberto Mais os membros Da mesa diretora Superintendência Supervisores Não estão na Escola de Obreiros Lá em Bom Retiro do Sul Até a metade Desse seguinte mês Então estarão lá Ainda na escola Por essa razão Eles não estão aqui Conosco hoje Estarão mais ainda Mais uma semana e meia Lá em Bom Retiro do Sul Glória a Deus Buscando Um aperfeiçoamento Para melhor servir A igreja do Senhor Glória a Deus Presbítero Paulo Robson Para o Senhor Irmãos Vamos orar mais uma vez Senhor Deus Em nome de Jesus Colocamos diante Da Tua presença Senhor Os Teus servos As Tuas servas Senhor Que estarão contribuindo Para a Tua obra Senhor Deus Que o Senhor Possa abençoar Grandemente Senhor A vida dos Teus filhos Senhor Suprindo As Suas necessidades Deus A Tua palavra Nos diz Senhor Que antes da palavra Vira a boca O Senhor Já conhece O Senhor Já sabe Senhor Das nossas Necessidades O Senhor Que cuida Das aves O Senhor Deus Que supre A necessidade Senhor Dos animais Tão pequenos Senhor Tão simples Quanto mais Deus O Senhor Irá suprir A necessidade Desta família Desta casa Deste lar Senhor Rogamos agora A Ti Senhor A Tua benção A Tua prosperidade Ó Deus Em nome De Jesus Para a glória De Jesus Amém Glória a Deus Então o grupo de louvor Vai estar adorando Deus Igreja do Senhor Poder assentar Lá na nossa direita Lá no fundo O irmão Jonas Salazar Está lá com a maquininha Quem quiser ofertar Ou dizimar Com cartão de crédito Ou débito Pode procurar Lá na ponta direita Está o irmão Jonas Salazar Amém Glória a Jesus Aleluia Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele Que pode fazer O mar Se calar No momento Em que a tempestade Vier Te afogar Ele vem Com toda Autoridade E manda Acalmar Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar Vermelho Fez caminho No meio do mar Para o povo De Israel Passar Do outro lado Com os pés Enxutos Poderam cantar O hino Da vitória Quando estiver Quando estiver Frente ao mar E não puder Atravessar Chame este homem Com fé Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem para Oh Deus vai te Atravessar E você Vai entoar O hino Da vitória Ouça Ver se o mar Vermelho Tiver que passar Chame logo Este homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Que ele mais tiver Pode chamar Este homem Que ele tem poder Se passares Pelo fogo Não vai te Fibar Se nas águas Tu passares Não vão te Afogar Faça como Israel Que o mar Atravessou E no nome do Senhor Um hino de vitória Do outro lado Cantou Aleluia Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas Do mar vermelho Fez caminho No meio do mar Para o povo De Israel Passar Do outro lado Como os pés Enxutos Puderam cantar O hino Da vitória Você que sabe Cante Quando estiver Frente ao mar E não puder Atravessar Chame este homem Com fé Só ele Abre o mar Não tenha Medo Irmão Se atrás Vem faraó Deus vai te Atravessar E você Vai entoar O hino Da vitória Toda vez que o mar Vermelho Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar este homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar E nas águas Tu passares Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar Atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Do outro lado Cantou Quando estiver Frente ao mar E não puder Atravessar Chame este homem Com fé Só ele Abre o mar Não tenha Não tenha medo Irmão Se atras Vem faraó Deus vai te Atravessar E você Vai entoar O hino Vem faraó Vitória Toda vez que o mar Vermelho Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar este homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas Tu passares Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar Atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Aleluia Você pode glorificar O nome do Senhor Aleluia Neste momento Gostaria de convidar O diácono Leonardo Goulart Por gentileza O diácono Leonardo Goulart Vai passar aqui Vai estar falando Então Sobre o plano Telefonia O pastor Berto já tem falado Num primeiro momento O irmão Vai aqui Descorrer Mais alguns detalhes Sobre este plano Que a igreja Está aderindo Então o diácono Vai explicar Detalhadamente Quem quiser aderir Este plano Vai passar os detalhes Para que os irmãos Possam Então Fazer aí A mudança De operadora Paz, senhor irmãos Glória a Deus Meus irmãos Creio que os irmãos Já tem Acompanhado Nosso Pastor presidente Falar bastante Sobre a parceria Que a igreja Está fazendo Com A empresa Contel Uma empresa De telefonia De telefonia Móvel E nos foi Então Disponibilizado Alguns planos Telefônicos Que além de terem Vantagens Para quem adere Também tem Vantagens Para a igreja Então Aqui ao lado De fora Os irmãos Devem ter visto Algumas pessoas Da empresa Entregando Alguns folhetos Sendo Estes aqui Um deles Que está Na minha mão E eu vou passar Sucintamente Aos irmãos Alguns dos benefícios Para quem aderir E depois O que isso vai reverter De bênção Para a igreja Então irmãos Esta empresa Ela utiliza Atualmente Toda a rede De telefonia Móvel Da TIM Ou seja Onde pega A rede da TIM Pega a rede Desta empresa Onde pega A rede da OI Pega também A rede desta empresa E mais as antenas Da Vivo Em 88 cidades Do estado Do Rio Grande do Sul O plano que nós Mais estamos recomendando É o plano De 7 gigas De internet Por R$ 44,90 Que Ao a pessoa Fazer a portabilidade Ou seja Trazer o número Da sua atual operadora Vivo Claro Tinhão Enfim Para esta operadora Aqui para a Contel A pessoa ganha Mais 5 gigas De internet Então ao invés De ficar com 7 Ela passa a ter 12 gigas Além disto Todos os planos Eles não tem fidelidade Eles são planos Que são renovados A cada 30 dias O que é fidelidade? Fidelidade Normalmente Quando você contrata Um plano telefônico Você tem que ficar Com ele Por um período mínimo De 12 meses 6 meses 6 meses Enfim Este aqui não Então você contrata Usa 30 dias Se desejar renovar Renova por mais 30 E assim Sucessivamente Se usar e não gostar Basta não renovar E passar o seu número Para a operadora Que seja Do seu agrado Além disto Irmãos Tem um outro fator interessante Que é a questão Do acúmulo de internet Hoje se você contrata Um plano telefônico Lá com 10 gigas De internet Por exemplo E usa 2 gigas Os 8 gigas Que você não usou Eles se perdem Você não consegue Reaproveitar isso Posteriormente Com esta empresa Não Então Você contrata Os 12 gigas Por exemplo Usou 8 Sobrou 4 No outro mês Você renova Mais 12 E fica com Os 4 Que você não utilizou E assim Sucessivamente Até Atingir Pelo menos O dobro De internet Que foi contratado Compreendido até aqui? Bem Então tá bom Além disto Irmãos Você pode usar O plano Por 30 dias De forma gratuita Ou seja Você adquire O chip Conosco E você tem 30 dias Para utilizar Todos os serviços Que a operadora Oferece Tanto ligações Quanto O uso de internet Sem perder O seu número Fazendo ou não A portabilidade Em relação A igreja O que isso traz De benefício Para a igreja? Parte desta parceria Que esta empresa Fez com a igreja É que do valor Que nós vamos pagar De fatura mensalmente 4 reais A própria empresa Devolve Para a igreja Amém? Ou seja Você paga lá 45 reais Para utilizar Os serviços Da operadora E deixa Os 45 4 reais Voltam Para a igreja Para alguns projetos Que a igreja tem Sendo um deles Nosso pastor Presidente Apresentou Na última convenção É a criação Da nossa faculdade De pedagogia Amém irmãos? Então Em vias de regra Não tem prejuízo nenhum O máximo que pode acontecer É você fazer o plano Não gostar Basta você Voltar então Para a operadora Que você estava Utilizando anteriormente Ou para a operadora Que você bem entender Então todos os dias Nós estamos aqui na igreja Das 9h30 da manhã Até as 12h E depois na parte da tarde Das 14h até as 19h Para atender os irmãos Que desejarem aderir E nos cultos também Sempre no início E no final dos cultos Tanto a gente Quanto uma equipe Desta empresa Tem estado aqui Nas terças-feiras Para fazer o cadastro Dos irmãos Que tiverem interesse Tudo totalmente De forma gratuita Então os irmãos Que desejarem Ao final do culto Quem ainda não aderiu E desejar aderir No final do culto Nós vamos estar Alguns aqui dentro Outros lá do lado de fora Fazendo As inscrições Dos irmãos A gente pede Que os irmãos Nos auxiliem Na divulgação Desse projeto Porque como nós já falamos Vai trazer um grande benefício Para a igreja Para o reino de Deus E este plano Ele não é somente Para pessoas da nossa igreja E nem somente Para pessoas cristãs Então Todas as pessoas Seja crente Ou não crente Membros ou não Do ministério De restauração Podem estar Aderindo A este projeto Amém irmãos Muito obrigado Deus abençoe Glória a Deus Então antes de nós Passarmos a palavra Gostaria de dar mais Uma oportunidade Para Grupo Louvor Vai estar adorando a Deus Logo após Vamos passar então Para a palavra de Deus Pro ministro David Por gentileza Pode sentar aqui Conosco Glória a Deus Vamos continuar Adorando ao Senhor Hino de número 304 Das nossas arpas A face adorada De Jesus Vamos adorar ao Senhor Com alegria Pois aguardamos A volta do nosso Senhor Jesus Aleluia Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassarão-me Padece grande dor A Jesus Minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus verei Com magra e amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escuracer No ser de Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satan Todos me cercar A Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus De Jesus De Jesus Verei Com magra e amada No céu No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende Que estende a sua mão Que estende a sua mão Sobre nós ali Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face adorada A face adorada De Jesus Vem Com magra e amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Quem me quis salvar Sempre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus Verei Com magra e amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Temer que salvar Aleluia Podemos glorificar Ao Senhor Jesus Essa é a nossa esperança De estarmos com nosso Deus Aleluia Oh, Deus nos ajuda Senhora Estar na Tua presença Para um dia Nos encontrarmos contigo Aleluia 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 Anção dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Glória a Deus, quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Neste momento então vamos passar para a palavra de Deus, queria convidar o presbítero David que recebeu essa dura missão de ministrar a palavra de Deus nesta terça-feira mas eu creio que Deus vai usar o seu servo, vamos nos colocar em pé, vamos orar pelo servo do Senhor para que Deus venha usar o seu vaso para falar com a sua igreja, quem vai orar? Diga amém! Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te damos graça Senhor, pela primeira parte deste culto pelos louvores que para ti foi entoado, agora Senhor nós precisamos ouvir a tua palavra nos alimentar desta palavra, agora Senhor instrumentaliza teu servo agora, usa teu vaso Senhor coloca a tua palavra na sua boca, que esta palavra que será agora ministrada, vá Senhor produza frutos espirituais daqueles que ouvem, porque ela não pode voltar vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraza nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Amém! Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor aos que já sentiram a presença de Deus Aproveitando que estamos de pé, Antigo Testamento Livro de Salmos Salmo de número 95 Vamos ler os versos de número 7 e 8 Antigo Testamento, livro de Salmos No de número 95 Versos 7 e 8 E enquanto os irmãos localizam o texto Eu não quero deixar a oportunidade passar sem deixar registrado minha gratidão a Deus Por estar aqui com os irmãos Como também pela lembrança do nosso pastor presidente De nos confiar Essa oportunidade Essa confiança De estarmos aqui nessa terça-feira E Deus está neste lugar Glória de Deus está neste lugar Aleluia Antigo Testamento, livro de Salmos Salmos No de número 95 Vamos fazer leitura dos versos 7 e 8 Os irmãos que encontraram digam amém Está escrito assim Ele é o nosso Deus E nós Povo do seu pasto E ovelhas de sua mão Hoje Se ouvirdes A sua voz Não endureçais o coração Amém meus irmãos Queiram estar assentados por favor Por alguns minutos Com a liberdade para glorificar a Deus Quantos vieram glorificar a Jesus? Dê um sinal com a sua mão dirigida aos céus Quem veio glorificar a Jesus? Aleluia Meus irmãos A palavra de Deus faz menção a respeito de um tempo Que é chamado por ele de hoje Há diversas referências Tanto no antigo como no novo A respeito desse tempo Registrado por Davi No Salmo de número 95 Mas o que seria Esse tempo Denominado por Deus De hoje Ora Em simples palavras Esse tempo Nada mais é Do que uma oportunidade Criada por Deus Afim dele demonstrar Para a humanidade O seu interesse De se relacionar Com ela É uma demonstração Do interesse De Deus De se relacionar Com os homens Como disse Há outros registros Que fazem menção A respeito Desse texto Porém Utilizam-se De outras expressões Mas se referem A respeito dele Como por exemplo Ainda no antigo testamento O profeta Isaías No capítulo 49 A partir do versículo De número 8 Se refere A esse tempo Chamado por Deus De hoje Não apenas nele Mas como também No capítulo 59 No versículo 1 O profeta Isaías Também se refere A esse interesse De Deus De se relacionar Com a humanidade Se você quiser Abrir comigo A sua Bíblia No livro Do profeta Isaías No capítulo De número 49 Versículo De número 8 A seguir Isaías está Se referindo A respeito Do mesmo tempo Que o salmista Registra Como hoje Porém Utilizando-se De uma outra Expressão Vamos ver De que forma Isaías se refere A cerca Desse tempo Chamado por Deus De hoje O versículo 8 Está escrito assim Diz ainda O Senhor No tempo Aceitável Nas palavras De Isaías Esse tempo Chamado por Deus De hoje É denominado Como tempo Aceitável O tempo Da aceitação Ou seja É nesse tempo Que Deus espera Que os homens Se entreguem A ele É nesse tempo Que Deus espera Que os homens O aceitem Que os homens O sirvam O tempo Da aceitação Agora o profeta Isaías Discorre Algumas demonstrações De Deus Que fazem alusão A este interesse Ainda no versículo De número 8 Encontramos pelo menos Quatro coisas Que estão inseridas No tempo Aceitável Ou no tempo Que se chama hoje E estas coisas Fazem referência Ao interesse De Deus De se relacionar Com os homens De se aproximar Dos homens E de ter os homens Próximos De si Vamos ver Algumas destas coisas Que estão inseridas No tempo Que o profeta Isaías Chama De aceitável A primeira coisa Que está inserida Nesse tempo E que demonstra O interesse De Deus De se aproximar De você É que Ele está Disposto A nos Ouvir Diz ainda O Senhor No tempo Aceitável Eu Te Ouvi A primeira Demonstração Do interesse De Deus É que Ele está Disposto A nos Ouvir Como disse Poderíamos fazer Um paralelo Com o capítulo 59 Do mesmo livro No qual Isaías Descreve Deus Com uma característica E a característica Que Isaías Descreve Deus É que Ele está Sentado No seu trono E os seus ouvidos Não estão Agravados Para não Poder Ouvir Os ouvidos Inclinados De Deus E fazem Alusão Ao seu interesse De ouvir A humanidade De ouvir Um pedido De socorro De ouvir Um clamor De ouvir Um louvor De ouvir Um pedido De ajuda Deus está Interessado Em ouvir A humanidade No tempo Aceitável Eu Te Ouvi O versículo Continua E Ele Fala a respeito Das outras Coisas Que estão Inseridas Nesse tempo Além de Deus Estar Disposto A nos Ouvir O versículo Continua Isaías Diz assim Eu te ouvi E te Socorri Além de Deus Demonstrar O seu interesse Querendo Ouvir Os homens Ele também Está disposto Em socorrer Ele está disposto Em resgatar Os irmãos Se recordam Da segunda Característica Registrada Em Isaías 59 1 Que é A que Deus Não está Com as suas Mãos Encolhidas Para que não Possa Salvar As mãos De Deus Estão Estendidas Em direção A humanidade E demonstram O seu interesse Em socorrer Em resgatar Em ajudar Em livrar As mãos Estendidas De Deus Aqui nós Já vimos Duas coisas Que estão Inseridas Neste tempo Porém O profeta Continua E fala A respeito Da terceira Além de Deus Estar disposto A nos ouvir A nos socorrer A palavra De Deus Diz assim Eu te ouvi E te socorri No dia Da salvação E guardar Te Ei Além de Deus Querer nos ouvir Além de Deus Querer nos livrar Deus está disposto Também A nos guardar A nos proteger A nos colocar Debaixo Das suas asas Eu poderia citar O salmo De número 91 Para os irmãos Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Deus está disposto A guardar Deus está disposto A proteger A quarta E última coisa Que está registrada No capítulo 49 Versículo 8 Que se refere As demonstrações De Deus A respeito Do seu interesse De se relacionar Com os homens É que ele também Está disposto A favorecer Eu te ouvi Te socorri Eu guardar E farei Mediador Da aliança Do meu povo Para Restaurares A terra E lhe repartires As herdades Assoladas Em outras palavras Deus está dizendo Que estava disposto A favorecer Os filhos De Israel A abençoar Os filhos De Israel Vejam Vejam Que coisas Interessantes Meus irmãos Que estão Inseridas Nesse tempo No qual Deus quer Que os homens Se aproximam Dele Que Deus Espera Que os homens Lhe busquem Que os homens Lhe sirvam Ele demonstra A sua Ele demonstra O seu interesse Ao querer Nos ouvir Ao querer Nos socorrer Ao querer Nos guardar E ao querer Nos favorecer Na mentalidade Do profeta Isaías Estas quatro coisas Estão inseridas No tempo Que ele chama De aceitável E que o salmista Davi chama De hoje No entanto Não é apenas No antigo testamento Que encontramos Esse tempo Sendo mencionado As páginas Do novo testamento Também Também Estão registradas Esse tempo Que é chamado Por Isaías De aceitável E de Davi Por hoje Se os irmãos Quiserem abrir comigo A Bíblia Sagrada Na segunda epístola Aos Coríntios No capítulo De número 6 A partir do versículo De número 1 Segunda epístola Aos Coríntios No capítulo De número 6 A partir do versículo De número 1 O tempo Que o salmista Chama de hoje O tempo Que Isaías Chama de aceitável É chamado Pelo apóstolo Paulo No capítulo 6 A partir Do versículo 1 Da seguinte maneira Quem encontrou Diga amém E nós E nós Na qualidade De cooperadores Com ele Também Vos exortamos A que não Recebais Em vão A graça De Deus Porque ele Diz Eu te ouvi No tempo Da oportunidade E te socorri No dia Da salvação O que o salmista Chama de hoje O que o salmista chama de hoje Isaías chama de aceitável O apóstolo Paulo Chama de graça E o que é graça Para o apóstolo Paulo Ele responde A partir do versículo 6 Quando diz Eu te ouvi No tempo Da oportunidade E te socorri No dia Da salvação Na compreensão De Paulo O tempo Que se chama hoje O tempo aceitável É nada mais Do que a graça E ela é Chamada De tempo Da oportunidade O tempo Da oportunidade O tempo Da oportunidade É este período No qual Deus demonstra Para o ser humano O seu interesse De ouvi-lo O seu interesse De socorrê-lo O seu interesse De guardá-lo E o seu interesse De favorecê-lo Ou de abençoá-lo Agora as páginas Do novo testamento Ainda Nos ensinam A respeito De quem é O criador Desse tempo Quem é que está Disposto A manifestar Esse tempo Sobre os homens Ou sobre O ser humano Já foi mencionado Na noite de hoje Por meio De uma oração Mas o apóstolo Paulo Ao escrever Para os efésios No capítulo De número 2 A partir do versículo De número 8 Ou no versículo De número 8 Diz assim A respeito Desse tempo A respeito Desse interesse De Deus Dessa demonstração De Deus Efésios 2 8 Está escrito assim Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isto E isto Não vem de vós É dado Por Deus É dom De Deus Eu posso Representar A graça Como o tempo Que se chama Hoje Ou o tempo Aceitável Como uma porta Eu posso Representar A graça Como uma porta Eu posso Representar O tempo Que se chama Hoje Como uma Porta Ela pode Ser representada Como uma porta E a chave Para abrir Essa porta Não está Nas mãos Do homem Não se encontra Nas mãos Do homem A chave Para abrir Essa porta Está Nas mãos De Deus A graça É dada Por Deus Aos homens Ou seja É ele Que abre A porta É ele Que abre A porta E com isso Eu encontro Uma falha No ser humano E qual falha Essa O ser humano Possui uma falha Que é o de pensar Ser capaz De determinar O seu tempo A Deus O ser humano Pensa que pode Determinar Quando vai Servir a Deus Quando vai Buscar a Deus Quando vai Se entregar A Deus O homem Possui Essa falha E essa falha Do ser humano É determinante Para todo O curso O curso Da sua História Pois nós Aprendemos Pela Bíblia Sagrada Que não é o homem Que determina O seu tempo A Deus Não é o homem Que impõe O seu tempo A Deus Ou seja Não é o homem Que diz Que diz Agora eu Eu vou buscar Servi-lo A partir de hoje A partir de hoje Eu vou me entregar Ao Senhor Não É Deus Que abre Essa porta Ou seja É Deus Que abre As oportunidades Para o homem Lhe buscar Para o homem Se inclinar A Ele Eu poderia utilizar O culto Dessa terça-feira Como se fosse Uma porta Aberta Por Deus Para você E ao entrar Por ela Aqui você vai Encontrar Os céus abertos Para ser ouvido Por Deus Para ser socorrido Por Deus Para ser resgatado Por Deus E para ser Abençoado Por Deus No entanto O ser humano Pensa O ser humano Pensa ser capaz De dizer Não Hoje eu não vou servir Quantos já evangelizaram Aqui Quantos já evangelizaram Nas ruas Levante a mão Deixa eu ver Quantos já entregaram Jornais Panfletos Levante a mão Eu já entreguei Inúmeros Panfletos Inúmeros Jornais E me deparei Com diversas Ocasiões Nas quais As pessoas Diziam Hoje não Quem sabe Amanhã eu vou Na igreja Quem sabe Amanhã eu visito Quem sabe O ano que vem Eu viro crente Depois que eu Concretizar Os meus sonhos Depois que eu Realizar Os meus projetos Daí sim Quem sabe Eu viro crente Quem sabe Daqui 10 anos Quem sabe Daqui 20 anos 30 anos Já vou estar Bem estruturado Não vou ter muito tempo Para perder Já vou estar velho Aí sim eu vou Virar crente Aí sim eu vou Para a igreja Eu já me deparei Com inúmeras situações Como esta De pessoas rejeitando O convite Dizendo Não, não Isso não é para mim Não, acho que hoje Não, ser crente Não, ser crente Não é para mim O que estas pessoas Estão fazendo Estas pessoas Estão nada mais Do que rejeitando Uma oportunidade De Deus Para a vida Delas Delas estão Rejeitando Nada mais Do que uma Porta aberta Por Deus Para elas Entrarem E viverem Tudo isto Que está registrado Em Isaías No capítulo De número 49 Porém O homem Não se dá Por conta Que o tempo Aceitável O dia O tempo Que se chama Hoje Ou a graça O tempo Da oportunidade Escute-me Por favor Essa porta Não se manterá Aberta Para sempre O tempo Aceitável Possui Um prazo De validade O tempo Aceitável Ele se finda O tempo Aceitável Um dia Acabará Muitos pensam Como disse Empurram com a barriga Muitos deixam Para o amanhã Muitos deixam Para daqui um ano Muitos deixam Para aqui dez anos Dizem assim Amanhã eu faço Amanhã eu vou Quem sabe No outro culto Quem sabe Na outra campanha Vão empurrando Com a barriga A oportunidade Que Deus Estava dando Para elas Hoje A oportunidade Que Deus Estava dando Para elas Agora E não se dão Por conta Que o tempo Aceitável Ele é Findável O tempo O tempo aceitável Possui Um prazo De validade Um dia Esse tempo Vai acabar Um dia Esse tempo Vai se Findar E eu posso Tomar como base Para afirmar Aos irmãos Que o tempo Da oportunidade Um dia Se findará Falando a respeito Da parábola De Jesus Registrada No capítulo 25 Do evangelho Que escreveu Mateus Quem está me ouvindo Diga amém Mateus Capítulo 25 Jesus Fala a respeito Da parábola Das dez virgens Abra comigo A sua bíblia Por favor Este texto Faz-me Afirmar Aos irmãos Que o tempo Aceitável Possui Um prazo De validade Esse tempo Um dia Acabará Jesus Para ilustrar Verdades Concernentes Ao reino Dos céus Utiliza-se Dessa parábola Para explicar A nós Algumas coisas Que acontecerão Num período Da história Que é chamado De pré-arrebatamento Jesus Para se referir A este tempo Faz referência A dez virgens E divide as dez virgens Em duas classes Os irmãos São conhecedores A primeira classe É composta Pelas virgens loucas E a outra classe É composta Pelas virgens Prudentes Todas as virgens Ambas as classes De virgens Possuíam Uma missão Que era Aguardar A chegada Do noivo Era estar Ao lado Da noiva Como uma dama Como alguém Que estaria A disposição Para servir A noiva A função Das virgens Era aguardar Com a noiva A chegada Do noivo E a Bíblia Faz menção Do que elas Carregavam Nas mãos A Bíblia Diz que elas Possuíam Lamparinas E o porquê Das lamparinas Ora As lamparinas Seriam usadas Caso o noivo Demorasse a chegar Caso viesse A noite E aí As lamparinas Deveriam De estar Acesas Para manter O caminho Entre o noivo E a noiva Iluminado O caminho Da noiva Precisava Estar iluminado Por essa razão Elas carregavam Consigo Lamparinas E essas Lamparinas Elas Estavam Acesas Sendo mantidas Pelo combustível Que era O azeite Ou seja Era de extrema Importância As lamparinas Se manterem Acesas No entanto A Bíblia Sagrada Diz que Cinco Das dez Não foram Tão cautelosas Não se preocuparam Tanto com A sua missão Que era De manter A lamparina Acesa Não foram Cautelosas Não se preocuparam Com aquilo E a palavra De Deus Diz Que elas Não levaram Consigo Reserva De azeite Para manterem A lamparina Acesa Ou seja Quem sabe Consigo Mesmas Diziam Não vamos Abastecer A nossa Reserva O noivo Não vai demorar A chegar E se o noivo Demorar a chegar Vamos deixar Para amanhã Amanhã Nós abastecemos A nossa Reserva Amanhã Nós nos Preocupamos Em abastecer Amanhã Nós nos Preocupamos Com azeite Agora Vamos aproveitar Um pouco Mais Enquanto O noivo Não chega Vamos Vamos nos Envolver Com outras Coisas Vamos Nos envolver Com outras Com outras Atividades Vamos nos Envolver Com outros Negócios No entanto Em contrapartida Estavam Cinco Virgens Consideradas Prudentes Que não Saíram De casa Sem levarem Consigo A reserva De azeite Ou seja Elas se Preocuparam Por isso São chamadas De prudentes Tomaram Cuidado E não Saíram De casa Sem levar A reserva Abastecida De azeite Consigo Mesmas Conversavam E se o noivo Demorar a chegar Nós não Podemos ser Pegas Desapercebidas E se o noivo Demorar a chegar E a noite Cair Nós não Podemos Deixar A nossa Lamparina Apagar O que Iremos Fazer Vamos Abastecer A reserva Vamos Enchê-la De azeite E lá Aproveitaram O tempo Que o noivo Ainda Não havia Chegado Para abastecer A reserva De azeite Lá estavam Elas Enchendo A reserva De azeite Cinco Se preocuparam Em abastecer A reserva Cinco Foram Um tanto Quanto Insensatas Não se Preocuparam Não se Interessaram Eu posso Imaginar A Bíblia Sagrada Não diz Mas eu posso Imaginar Eu posso Ilustrar Eu posso Ilustrar As cinco Virgens Loucas Quando viram As prudentes Cuidando Para abastecer A reserva Se preocupando Em abastecer De azeite A botija Eu fico Imaginando As loucas Dizendo Para as prudentes O que Vocês estão Fazendo Por que Vocês estão Se preocupando Com isso Agora O noivo Não mostrou Indícios De chegar O noivo Não mostrou Sinais Da sua Chegada Vamos aproveitar Um pouco Mais esse Tempo Vamos nos Envolver Com algumas Coisas Dessa vida Vamos nos Envolver Com outros Negócios Vamos Virgens Prudentes Quem sabe Aproveitar Um pouco Algo Que irá Nos distrair Algo Que irá Nos entreter Algo Que irá Nos alegrar Vamos nos Envolver Com outros Negócios Irmãs Prudentes Eu fico Imaginando As prudentes Dizendo Para as loucas Nós não Podemos Gastar Esse tempo No qual Possuímos A oportunidade De abastecer A reserva Não podemos Gastar Esse tempo Enquanto O noivo Não chega É necessário Encher A reserva De azeite Não podemos Nos envolver Com outros Negócios Não podemos Nos envolver Com outras Coisas A não ser Nos encher De azeite A não ser Abastecer Quem está Entendendo Diga a glória A Deus Quem está Entendendo Diga a glória A Deus As loucas Possuíam A oportunidade De encher A reserva De azeite Mas desperdiçaram O versículo 5 De Mateus 25 Registra O sono Por parte De todas As virgens Com o sono Após ele Ouviu-se Um grito No versículo De número 6 Do mensageiro Que dizia Aí vem O noivo Saí Ao seu Encontro A Bíblia diz Que após o grito Do mensageiro Algumas coisas Aconteceram A primeira coisa Que aconteceu Foi o despertar Das virgens Elas se Despertaram Estavam dormindo E foram acordadas Pelo grito Depois de acordadas Pelo grito Foram examinar As lamparinas Foram examinar As lamparinas Foram repará-las Conforme a sua tradução Foram reparar Foram fazer Uma manutenção Nas lamparinas Vamos ver Se está acesa Ou apagada Se está faltando Azeite Ou não está Quando examinaram As lamparinas As virgens loucas Perceberam algo E o versículo De número 8 Está escrito assim E as nécias Disseram As prudentes Daem-nos Do vosso Azeite Porque as nossas Lâmpadas Estão Se apagando Elas não haviam Se apagado ainda Era um indício De que se apagariam As nossas Lâmpadas Se apagam Ou estão se apagando Em outras palavras A nossa lamparina Acende E apaga Acende E apaga Acende E apaga E o acender E apagar E apagar Das lamparinas Era um sinal De que alguma coisa Estava faltando De que alguma coisa Não estava bem De que alguma coisa Estava fora Do normal Perceberam Que era em razão Da falta De azeite Era em razão Da falta De combustível E foram procurar Uma maneira Fácil De obter azeite Não foram procurar Os vendedores De imediato Mas se dirigiram As prudentes Procurando Uma maneira Fácil De obter azeite Se dirigiram As prudentes E pediram Um pouco Do azeite Que elas possuíam O versículo De número 9 Diz assim Mas as prudentes Responderam Não Para que não Nos falte A nós E a vós Outras E de antes Aos que vendem E compraio As virgens Prudentes Negaram O azeite Para as virgens E eu me perguntei Porquê E eu alcancei Uma resposta De um dos Porquês Que as prudentes Negaram azeite Para as loucas E a resposta Que eu cheguei Era Do porquê Que as prudentes Negaram azeite Para as virgens Loucas Foi a porquê As virgens Prudentes Escute-me As virgens Prudentes Conheciam A vida Das loucas As virgens Prudentes Conheciam A vida Das loucas Porquê Conheciam A vida Das loucas As virgens Prudentes Sabiam Que enquanto Havia oportunidade De encher A reserva De azeite As loucas Desperdiçaram As loucas Fizeram Pouco caso As loucas Não se interessaram Em abastecer A reserva De azeite E por conhecer A vida Delas As prudentes Negaram Azeite As prudentes As prudentes Disseram Não Não daremos Do nosso Azeite Para vocês Não repartiremos O nosso Azeite Para vocês Eu fico Imaginando As virgens Prudentes Se lembrando Do tempo Da oportunidade Enquanto Elas estavam Abastecendo A reserva As loucas Estavam Aproveitando A vida Se envolvendo Com outros Negócios Eu fico Imaginando As prudentes Se lembrando De que Quando havia Uma oportunidade De orar Quando havia Uma oportunidade De consagrar De quando havia Uma oportunidade De se retirar Quando havia Uma oportunidade De cultuar As virgens Loucas Diziam Amanhã Nós vamos O hoje Não nos interessa Amanhã Nós vamos Buscar Amanhã Nós vamos Orar Amanhã Nós vamos Consagrar Nos dias Atuais Existem Inúmeros Mecanismos Usados Para fazer Com que os Crentes Desperdicem O tempo Da oportunidade Nos dias De hoje Existem Inúmeros Mecanismos Que servem Para fazer Com que os Crentes Rejeitem O tempo Da oportunidade Nos dias De hoje Na igreja Do Senhor Vivenciamos Duas classes De crentes A primeira Classe De crentes Podem ser Pode ser Chamada De prudentes Os crentes Prudentes E quem são Os crentes Prudentes Os crentes Prudentes São aqueles Que não Desperdiçam As oportunidades São os crentes Que não Desperdiçam As oportunidades Quando você Vê Ou olha O crente Prudente Você vai Encontrá-lo Aproveitando As oportunidades Tem reunião De oração Lá está O crente Prudente Tem retiro Num final De semana Lá está O crente Prudente Tem um Seminário Bíblico Lá está O crente Prudente Tem culto Na terça-feira Lá está O crente Prudente Ele sempre Está entrando Pelas portas Que Deus Abre Ele sempre Está aproveitando As oportunidades Enquanto isso Vivenciamos Crentes Considerados Loucos Que desprezam As oportunidades E preferem Se envolver Com outros Negócios Como disse Nos dias Atuais Existem Inúmeros Mecanismos Cuja função É fazer Os crentes Rejeitar O tempo Da oportunidade Eu poderia Mencionar Inúmeros Não vou Mencioná-los Para não fazer Propaganda Mas aqui Está nas minhas Mãos Um dos Mecanismos Usados Para fazer Os crentes Rejeitarem O tempo Da oportunidade É sábado Nove horas Da manhã A igreja Se abre Para a consagração A igreja Abre as portas Para a oração O crente Prudente Na sexta-feira Desmarca Todos os compromissos E diz Sábado É dia De abastecer A reserva De azeite Eu não posso Ficar sem azeite A minha lamparina Precisa Se manter Acesa Em contrapartida Outros crentes Chamados de loucos É nove horas Da manhã É dez horas Da manhã Onze horas Da manhã Onde estão Na igreja Não Se encontram Em casa Na cama Ou no sofá Com as pernas Para cima Estão lá Com a tela Na frente Dos seus olhos Estão navegando Hoje Hoje Eu vou ver Um documentário Hoje Eu vou ver Um documentário De animais Hoje Eu vou ver Um documentário Da segunda guerra mundial Hoje eu vou ver Ele se envolvendo Se envolvendo com os negócios Dessa vida Se envolvendo com outras coisas E mal sabe ele Que enquanto se envolve Com os negócios Dessa vida O combustível Não deixa De queimar O combustível Está queimando Os irmãos perceberam Que enquanto as virgens Dormiam O combustível Se queimava É assim O combustível Nunca para De queimar Enquanto estavam Envolvidas Com outros negócios O combustível Estava queimando O combustível Estava queimando O combustível Estava se esvaindo Da lamparina E quando se deram Por conta Era muito tarde Mas agora As outras virgens Prudentes Até poderiam Se envolver Com outras coisas Até poderiam Aproveitar Com outros negócios Da vida Mas elas No coração Propuseram Que iriam Aproveitar O tempo Da oportunidade Para abastecerem A reserva De azeite É dia de culto Terça-feira Quarta-feira Você que me ouve Pela videoconferência É quarta-feira Culto na congregação E lá a igreja Abre as portas Sete horas da noite E onde estão Alguns crentes Se envolvendo Com outros negócios Dessa vida Lá estão os crentes Nas redes sociais Lá estão os crentes Nos status Do whatsapp Lá estão os crentes Daí a sábado É consagração Pastor Eliseu Correia Chega meio-dia A irmã posta Aquela comida Bem cheirosa Que ela preparou No sábado Posta Acha muito bonita Aquela comida Eu vou postar Mas enquanto isso As suas irmãs prudentes Estavam lá Na consagração De barriga vazia De barriga vazia Porque de barriga vazia A reserva estaria cheia De barriga vazia A reserva se encheria De azeite O tempo Da oportunidade Mal sabiam as virgens Deixa eu ver que hora é Mal sabiam as virgens loucas Que o tempo aceitável Se findaria para elas Foram desesperadas Foram desesperadas Em busca de azeite Já que as prudentes Nos negaram Porque conheciam A nossa vida Sabiam que quando tinha Retiro A gente ia para o shopping Sabiam que enquanto Tinha consagração A gente ia pescar Sabiam que enquanto Tinha culto A gente ia tomar Sorvete no centro Elas sabiam E nos negaram O azeite Agora Vamos ter que comprar Saíram desesperadas Em busca de azeite Foram aos que vendiam E quem sabe Voltaram faceiras Haviam comprado azeite Eu fico imaginando Imagino muito Eu fico imaginando A faceirice Das virgens loucas Dizendo Viu Eu falei para vocês Que não precisava Eu falei para vocês Que depois A gente buscava azeite Eu falei para vocês Que depois A gente abastecia Viu Deu certo Agora nós estamos Com a reserva Cheia de azeite novo Pensando que iriam Se dar bem Mas enquanto Elas se dirigiam Aos que vendiam Alguma coisa Aconteceu E aquilo que aconteceu Está registrado No versículo De número 11 Do capítulo 25 De um evangelho Que escreveu Mateus O versículo 11 Diz assim Mais tarde Mais tarde O noivo demorou mais Mais tarde Chegaram as virgens Nécias Clamando Senhor Senhor Abre-nos A porta Senhor Senhor Abre-nos A porta A alegria Das virgens loucas Se transformou Em desespero Pois quando Voltaram Para a presença Do noivo Ele havia Fechado A porta E o que pode ser Essa porta Que foi fechada Pelo noivo Se não Esse tempo Que é chamado De oportunidade Elas deram Com o rosto Diante da porta Fechada Desesperada Desesperadas Batiam na porta Abre-nos Senhor Abre-nos Senhor Abre-nos Senhor Mas a porta Havia Sido Fechada O próprio Noivo Fechou a porta Aqui está o erro De muitos Que pensam Que as oportunidades Vão vir sempre Ou que as oportunidades Nunca vão se Findar Aqui está Registrada Na palavra De Deus Que a porta Da oportunidade Um dia Se fechará A porta Da oportunidade Um dia Vai estar Fechada E é por essa razão Que você e eu Precisamos Aproveitar Cada oportunidade Dada Por Deus Porque cada oportunidade Dada por Deus Demonstra o seu interesse De nos ouvir Demonstra o seu interesse De nos livrar Demonstra o seu interesse De nos guardar E de nos abençoar Como disse Esse culto Nada mais é Do que uma oportunidade Dada por Deus Para alguém aqui É uma oportunidade Dada por Deus Para crentes aqui Que quem sabe Se encontram Com a reserva Com pouco de azeite Quem sabe Se encontram vazios Quem sabe Se encontram Faltando alguma coisa Esse culto É uma oportunidade Dada por Deus Para você Entrar Por essa porta Para você Entrar Por ela E receber O combustível Que você precisa Quem pode dar glória A Deus A Deus Nessa noite Este jovem 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 que estava enquadrado em todos, entretanto Jesus conhecia o coração daquele jovem e viu que lá existia raízes que o prendiam ainda, existia algumas coisas que ele estava apegado, existia algumas coisas que eram necessárias ser abandonadas, Jesus viu o coração daquele jovem e Jesus percebeu que ele era apegado nas suas riquezas, ele era apegado nas suas posses, ele era apegado nas suas riquezas, no seu dinheiro, ele estava apegado naquele sentimento, então Jesus faz a proposta para ele, e qual foi a proposta de Jesus para aquele jovem? A proposta de Jesus está registrada no versículo de número 21 de Mateus 19, e a proposta de Jesus é essa, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, esse vem e segue-me de Jesus nada mais é do que um convite para ele entrar pela porta chamada graça, a porta chamada de oportunidade, a porta chamada de hoje, a porta chamada de tempo aceitável, mas para que ele pudesse entrar pela porta, era necessário ele arrancar as raízes do coração, era necessário ele desapegar da sua avareza, desapegar das suas riquezas, desapegar das suas posses, para entrar pela porta era necessário antes ele desapegar, para entrar pela porta era necessário ele deixar as bagagens pelo lado de fora, ele não poderia entrar com as bagagens pela porta, ele precisaria deixá-las à frente dela, para que então pudesse ir e seguir a Jesus, nesse momento aquele homem coloca-se diante de uma balança, e de um lado da balança ele coloca a proposta de Jesus, que era a de vender tudo, que era desapegar da sua riqueza, que era deixar de amar as suas posses, a fim de então poder entrar pela porta, seguir a Jesus e alcançar a vida eterna, do outro lado da balança, ele coloca tudo aquilo que ele possuía, ele coloca as suas riquezas, ele coloca a sua fazenda, ele coloca as suas cabeças de gado, ele coloca a sua poupança no banco, ele coloca os seus empregados, ele coloca os seus carros, ele coloca as suas roupas, ele coloca as suas amizades, tudo isso ele coloca de um lado da balança, agora ele está diante de dois pesos, de um lado a proposta de Jesus, vai, vende tudo o que tu tens, depois vem e segue-me, desapega, arranca essas raízes do teu coração, que te impedem de entrar pela porta, eu estou te dando uma oportunidade hoje, eu abro essa porta para tu entrares, eu abro essa porta para tu passares por ela, mas é necessário desapegar do outro lado da balança, as raízes no coração daquele jovem, todo o amor que ele possuía, as suas riquezas, e lá estava ele diante de dois pesos, a palavra de Deus diz então, que aquele moço vira as costas para Jesus, cabisbaixo, e volta triste em direção a sua fazenda, aqui está Jesus, e ele vira as costas e volta cabisbaixo para a sua fazenda, muito triste, a Bíblia diz que ele volta triste, pois era dono de muitas propriedades, possuía muita riqueza, tinha muitas posses, eu fico imaginando aquele moço, olhando para Jesus e colocando na balança a sua proposta e tudo aquilo que ele tinha, ele olhava para Jesus e não conseguia encontrar em Jesus uma razão para arrancar as raízes do seu coração, olhava para Jesus, um homem simples, que não possuía muita coisa da terra para lhe oferecer, não possuía um status diante da sociedade, não possuía nada de humano para oferecer àquele jovem, não possuía nada que pudesse chamar a atenção dele, ele olhava para Jesus, quem sabe coçava a sua cabeça e consigo mesmo dizia, não vale a pena eu ter que abandonar tudo o que tenho para seguir Jesus, não vale a pena eu ter que deixar os meus amigos, eu ter que deixar as minhas festas, eu ter que deixar os meus carros, eu ter que deixar a minha fazenda, não vale a pena ter que abandonar as baladas, não vale a pena ter que abandonar os meus vícios, não vale a pena ter que abandonar os meus prazeres, não vale a pena abandonar tudo isso para seguir a Jesus, e cabisbaixo, triste, regressava em direção a sua fazenda, consigo mesmo dizendo, não vale a pena entrar pela porta, 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 nós estamos diante de uma situação que ocorre com inúmeras pessoas, nas quais estão diante de oportunidades dadas por Deus a elas, pessoas que estão no culto aqui, pessoas que estão hoje a noite me ouvindo, isto nada mais é do que uma oportunidade de Deus para você, Jesus está diante de ti, uma porta está diante de ti, mas para que você possa entrar por essa porta, Jesus está te pedindo algo, e você sabe o que Jesus está te pedindo, quem sabe Jesus está te pedindo o seguinte, abandona, abandona essa ira, abandona esse homem violento, abandona esse homem soberbo, abandona essa mulher vaidosa do teu coração, abandona esse homem orgulhoso do teu coração, abandona esses prazeres, abandona essas amizades, abandona essas baladas, essas festas, abandona tudo isto, vem e me segue, vem e me segue, Jesus sopra aos ouvidos de inúmeras pessoas esse convite, vem e me segue, vem e entre pela porta, vem e entre pela porta, vem e entre pela porta, porém, muitas pessoas tomam a mesma decisão deste jovem, quando Jesus diz assim para elas, vai, abandona isso, arranca do teu coração, desapega, deixe de fazer isto, pare de praticar aquilo, muitas pessoas colocam uma balança diante de si também, e colocam a proposta de Jesus, vem e me segue, mas colocam do outro lado os prazeres da sua carne, colocam do outro lado as suas inclinações, aquilo que estão apegadas, aquilo que estão agarradas, e que sabem que é necessário abandonar para entrar pela porta, quantas tomam a mesma decisão deste jovem, olham para Jesus e dizem assim, não vale a pena, ser crente hoje não vale a pena, eu tenho muito para aproveitar a vida, eu tenho muito prazer para desfrutar, eu tenho muitas amizades para fazer, eu tenho muitas namoradas para conhecer, eu tenho muitas baladas para curtir, eu tenho muito uísque para tomar, muita cervejinha com os amigos para tomar ainda, eu tenho muito futebolzinho no domingo ainda, tomando uma caipirinha, não vale a pena, ter que abandonar tudo isso, ter que abandonar amante, a vida das noites, para seguir a Jesus, eu acho que não vale a pena, eu prefiro ficar com a minha vida, e regressam para a sua vida, virando as costas para Jesus, dizendo, não vale a pena, eu acho que não vale a pena, ter que abandonar tudo isso para vir a crente, eu acho que não vale a pena, ter que abandonar aquilo para seguir Jesus, eu acho que não vale a pena, só que mal sabem elas, que não estão virando as costas simplesmente para uma proposta, mas sim estão virando as costas para uma porta chamada de oportunidade, estão virando as costas para uma oportunidade, e pasmem, essa oportunidade pode nunca mais surgir na tua frente, essa porta pode nunca mais se abrir na tua frente, os pastores à minha direita depois me corrijam, eu não sei se a história diz, mas a Bíblia não registra nenhuma ocasião que fale a respeito da conversão desse moço, a Bíblia não fala se ele foi um missionário, ou se depois ele se converteu, se depois ele mudou de ideia, se depois ele mudou de pensamento, a Bíblia não diz, e isto me faz entender, que essa porta nunca mais abriu para aquele moço, essa oportunidade nunca mais surgiu para aquele moço, ou seja, tem oportunidades que só vem uma vez, tem oportunidades que não surgem duas ou três, e ele estava diante de uma oportunidade única, que lhe foi aberta, mas ele desperdiçou, ele preferiu continuar com a sua vida, e virando as costas para a oportunidade de Jesus, mas agora meus irmãos, agora sim eu vou me encaminhar para o final, oh aleluia, a palavra de Deus diz, me enviaram um meme aí, um dia desses, que um ministro vai prender, quem diz que vai terminar a mensagem, não termina, então deixa eu terminar aqui a mensagem, a palavra de Deus diz agora, e foi, foi o irmão que está por aqui, a palavra de Deus diz, que enquanto Jesus estava dialogando com esse rapaz, enquanto Jesus estava dialogando com esse moço, um dos discípulos estava observando a conversa, e não poderia ser outro, esse discípulo se chama Pedro, Pedro estava ouvindo toda a conversa de Jesus com o jovem rico, enquanto ouvia uma dúvida surgiu no seu coração, quem sabe ele conhecia aquele moço, sabia que ele era dono de muitas posses, e que era necessário abandonar muita coisa para seguir a Jesus, quem sabe Pedro conhecia, e com isso surgiu uma dúvida no coração do discípulo de Cristo, e qual era a dúvida? A palavra, quem está me ouvindo ainda, diga amém? A palavra de Deus diz que Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, vem cá Jesus, Pedro se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta, e a pergunta de Pedro para Jesus é esta, Jesus, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Como disse, quem sabe Pedro conhecia a vida daquele rapaz, e sabia que seria necessário ele abandonar muita coisa para seguir a Jesus, e quem sabe passou uma lembrança na mente de Pedro, a respeito de tudo aquilo que ele precisou abandonar para seguir a Cristo, quem sabe passou na lembrança de Pedro, tudo o que aconteceu para que ele pudesse seguir a Jesus, e entrar pela porta, então uma dúvida surge no coração dele, e a dúvida que surgiu no coração de Pedro é esta, e nós Senhor, nós que tudo te deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Em outras palavras, Pedro estava perguntando para Jesus, Jesus, eu tive que abandonar tanta coisa para te seguir Jesus, eu tive que abandonar o barco para te seguir, eu tive que abandonar as minhas redes para te seguir, eu tive que abandonar o mar para te seguir, eu tive que abandonar os peixes para te seguir, eu tive que abandonar a minha empresa para te seguir, o convívio com a minha família Jesus, eu precisei renunciar para te seguir, eu precisei renunciar para te seguir, já são dois anos que eu estou te seguindo Jesus, abandonei tudo, entrei pela porta, não desperdicei oportunidade, pois quem sabe ela seria a única, quando o Senhor me chamou eu disse, eu preciso abandonar, eu preciso deixar para trás tudo isso, eu preciso desapegar tudo isso, a crise estava batendo a porta, mas eu ganhava muito dinheiro com a pesca Jesus, mas eu não quis saber mais do dinheiro, quando o Senhor me chamou, eu não simplesmente ouvi um chamado, mas eu ouvi uma porta aberta diante de mim, era a porta da oportunidade, Jesus eu disse, eu larguei tudo para te seguir, eu renunciei tudo para te seguir, o Pedrinho Senhor tinha apenas um aninho, eu não vi os primeiros passos do Pedrinho, porque eu estava te seguindo Jesus, eu não ouvi o Pedrinho me chamar de papai, porque eu estava te seguindo, eu tudo abandonei para te seguir, as palavras de Pedro lhe estava perguntando, Jesus, será que valeu a pena Jesus? Jesus, será que valeu a pena? Será que valeu ter largado tudo para te seguir? Será que eu não vou me arrepender Senhor? Será que eu não vou querer voltar atrás? Será que eu não vou querer sair pela porta Senhor? A dúvida de Pedro era essa, será que valeu a pena abandonar tudo para entrar pela porta, que se chama oportunidade? Será que valeu a pena? Renunciar finais de semanas, renunciar sábados, renunciar noites, quem sabe Senhor? Renunciar semanas e meses, será que valeu a pena? Renunciar os prazeres que eu poderia usufruir na minha carne para te seguir Jesus? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena as vigílias de oração? Será que valeu a pena as consagrações? Será que valeu a pena as renúncias? Será que valeu a pena não se contaminar? Me responde Jesus! Será que valeu a pena viver o teu tempo, que se chama hoje? Jesus então responde para Pedro, e ela está registrada no versículo de número 29, e a resposta de Jesus é essa, ouça-me por favor, Jesus responde a indagação de Pedro, se valeria a pena ou não, e Jesus diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberás, muitas vezes mais, e herdará a vida eterna, você pode dar glória a Deus por essa palavra, você pode dar glória a Deus por essa palavra, segure na mão de quem está à sua direita, segure na mão de quem está à sua esquerda, só se você quiser, segure na mão dele, irmão com irmão, irmã com irmã, a não ser se for casado, pai ou filho, enfim, segura por favor, segura na mão de quem está ao seu lado, sabe que Jesus estava respondendo, presbítero Rafael Pacheco, sabe que Jesus estava respondendo, Pedro, eu vi, quando tu precisou, abandonar o barco, eu vi Pedro, quando foi necessário, tu abandonares as redes, os anzóis, o mar, eu vi Pedro, quando o Pedrinho começou a falar, e tu estavas comigo, nos montes me buscando, nos montes orando, eu vi Pedro, eu tenho algo para te responder, Pedro, diante de tudo isso, vai valer a pena Pedro, 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 vai valer a pena, as vigílias, as consagrações, os retiros, as renúncias, tudo o que foi necessário, você abandonar, para seguir a Jesus, assim te diz o Senhor, vai valer a pena, se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nessa noite, enquanto alguns estão dizendo, não vale a pena, ouça Jesus que te diz, na noite de hoje, vai valer a pena sim, entrar pela porta, chamada oportunidade, vai valer a pena sim, vai valer a pena, não te desanimes, não te desanimes, não retroceda, não volte atrás, Jesus está falando com você nessa noite, vai valer a pena minha irmã, cada renúncia, vai valer a pena jovem, vivendo em pleno século XXI, vai valer a pena renunciar, tudo para me seguir, vai valer a pena renunciar, os prazeres dessa vida, para viver o meu tempo que se chama hoje, vai valer, vai valer, vai valer, vai valer, feche os seus olhos agora, quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, uma porta está aberta diante de ti, o Espírito Santo quer pegar pelas tuas mãos agora, o Espírito Santo quer te pegar pelas mãos agora, e Ele quer te fazer entrar por essa porta, Ele está te chamando, Ele está te dizendo, até quando tu ficarás pelo lado de fora, As irmãs me ajudem, no vocal, as irmãs me ajudem no vocal, há uma glória de Deus aqui, há uma presença de Deus aqui, há uma glória de Deus, eu fiz todo esse arrodeio, só para te dizer, que se tu entrares pela porta, Jesus está te dizendo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, mas não desperdice mais, as oportunidades de Deus para a tua vida, se tem oração, vem para a oração, se tem consagração, vem para a consagração, se tem retiro, vai para o retiro minha irmã, é lá no retiro que tu vai te encher, é lá no retiro que Ele vai derramar sobre ti, o que tu precisas agora, 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 Eu quero convidar para passar aqui a frente, aquelas pessoas que desejam entrar pela porta da oportunidade, crentes e não crentes, você visitante que está aqui, saibas de uma coisa, uma porta está aberta diante de ti, e se tu passares por essa porta, tu verás o milagre de Deus na tua vida, tu verás o renovo de Deus para a tua família, tu verás a reconciliação, tu verás o perdão, tu verás o amor de Deus, chega de viver pelo lado de fora da porta, deixa de, chega de viver pelo lado de fora dessa porta, Jesus quer que você entre nessa noite por ela, Jesus quer que você aproveite essa oportunidade e deixe de sofrer, porque quando tu entrares por essa porta, todas as tuas lágrimas serão enxugadas, todas as tuas enfermidades serão curadas, Jesus está falando para você, Jesus está falando contigo nessa noite, Jesus está te dando mais uma oportunidade, você minha irmã, que tem encontrado dificuldade para orar, você meu irmão, que tem encontrado dificuldade para buscar a Deus, você que tem encontrado dificuldade de receber a glória de Deus, saibas de uma coisa, todas as terças-feiras aqui na sede internacional, Deus abre uma porta, para você entrar por ela, e receber a força que tu precisas, e receber a graça que tu precisas, eu quero convidar para passar aqui a frente, alguém que deseja receber uma oração, eu quero convidar você para passar aqui a frente, rápido para nós orarmos, eu quero orar por você, olha aí está passando, venha, 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 venha entrar por essa porta agora, venha entrar por essa porta agora, venha entrar por essa porta agora, Jesus está te chamando, vem, vem e me segue, 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 vem e me segue Vem e me segue, vem e me segue Feche os seus olhos agora, nós vamos orar Nós vamos orar agora Isto, me ajude no louvor Você que está na sua cadeira, feche os seus olhos Pessoas passaram aqui a frente Porque desejam entrar pela porta A porta da salvação está aberta nesta noite A porta para abastecer a reserva Está aberta nesta noite A porta da reconciliação Você que está afastado Você que está parado A porta da reconciliação se abriu para você Vem, 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 vem Vem se entregar a Jesus 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 Vem, 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 vem É hoje É hoje o tempo de Deus para você Não endureças o teu coração Não endureças o teu coração Não endureças o teu coração É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Os obreiros podem me ajudar a orar Os pastores Com todo respeito aos senhores Me ajudem a orar Me ajudem a orar O Espírito Santo Está pegando Crentes pela mão Visitantes pela mão Está te fazendo entrar por essa porta A porta que tu precisas Senhor Deus e Pai Em cuja presença nós estamos Manifesta a tua glória, Senhor, agora Manifesta a tua glória agora, Senhor Manifesta a tua glória agora, Senhor Para perdão de pecados Para reconciliação Para fortalecimento Para renovo Para abastecer reservas de azeite Para dar ânimo Para revigorar os crentes que estão aqui Para salvar aqueles que se encontram Afastados Para reconciliar os desviados, Senhor, agora Em nome de Jesus Vai recebendo a glória de Deus agora Em nome de Jesus Vai recebendo a glória de Deus agora Vai recebendo o toque de Deus agora Vai recebendo a cura agora Vai recebendo o perdão dos teus pecados agora Em nome de Jesus Vem seguir os passos de Jesus Vem Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia No ano de 2016 Eu levei o meu pai morar comigo na cidade de Itacoara E ele era um homem que havia recebido inúmeras oportunidades de Deus Ele era desviado há muitos anos E ele havia recebido muitas oportunidades de Deus Porém, infelizmente não encontrava forças para entrar por essas portas E no ano de 2016, no mês de abril O meu pai, ele foi internado no hospital de Itacoara E ele não se recuperou de uma cirurgia que fez lá E acabou indo para a UTI E eu me recordo que na primeira visita que eu fiz a ele na UTI Ele se encontrava com um aspecto muito perturbado Seu semblante estava escuro Ele havia sido induzido ao coma E eu me lembro que o doutor disse para mim Filho, se tu quiseres falar com ele Pode falar, ele vai te ouvir Lá no fundo ele vai te ouvir E eu senti aquele ambiente espiritual pesado Aquelas trevas E eu me lembro que eu cheguei no ouvido do meu pai E disse, pai Corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus E a visita na UTI é muito curta, muito curta Irmão Salazar, eu fiquei todos aqueles minutos Poucos minutos Eu fiquei dizendo aos ouvidos do meu pai Pai, corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus E acabou a visita, eu fui para casa E no outro dia, quando eu fui visitá-lo Quando eu entrei na UTI Eu havia antes o encontrado perturbado Numa guerra espiritual Quando eu entrei naquela UTI Parecia que o Espírito Santo havia dominado aquele lugar Dominado aquele lugar E eu pensei, eu vou ver como está o semblante do meu pai E quando eu olhei para o semblante do meu pai Parecia que ele estava descansando Ele estava num lugar muito lindo Parecia que ele estava num lugar muito tranquilo Parecia que ele estava num lugar muito feliz O semblante dele havia mudado Ele não acordou mais daquela UTI Quis Jesus recolhê-lo naquela ocasião Mas uma certeza eu carrego comigo E a eternidade vai desvendar Que aquela última oportunidade dada por Deus a ele Ele ouviu as palavras que lhe diziam Pai, corre para os braços de Jesus Você não está num leito de UTI Você não está internado num hospital Você está aqui nessa noite Com saúde Com graça de Deus Mas eu tenho a mesma palavra para dizer a você Corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus Erga suas mãos aos céus por favor Por alguns segundos Corre para os braços de Jesus 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 Vamos abençoar uns aos outros dizendo Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres Em nome de Jesus Amém E a vitória é nossa Em nome de Jesus Amém Não saia sem cumprimentar o seu irmão, a sua irmã Em nome de Jesus